Junão, é hora de comprar moto agora? Cara, não compra a moto agora! E aí, seus loucos, beleza? Como é que vai todo mundo aí? Bem-vindo mais um louco da semana do Los Condes Aqui do meu lado, o Mr. Junão Manzato Eu sou o Flávio, bem-vindos todos vocês aí Cara, não compra a moto agora! Você quer saber por quê? A gente vai falar já já! Dá uma forcinha para o nosso canal, né Junão? Já aproveita para se inscrever, deixar o seu like Se não gostar, no final do vídeo você dá o dislike, não tem problema Deixa o like! É isso, velho! Ativar o sininho, né Junão? E ficar inscrito aí com a gente E se quiser ajudar mais ainda, nesse QR Code aqui em cima Você pode se tornar um membro do nosso site Um membro do nosso canal, um louco member Louco member, dá uma força para o nosso canal Dá um apoio legal e tem acesso a um monte de coisa bacana Coisa mais legal é fazer parte do grupo dos loucos lá no WhatsApp, né? Então, tem rolê, tem desconto em muitas peças, tem desconto em produtos Los Condes Inclusive nesse bonezão lindo que nós estamos usando aqui É louco, cara! Só para vocês terem uma ideia, eu perdi o microfone semana passada, velho Quando eu fui ver o preço, vai doer Mas é, vira que segue Você pode tentar até me manipular Mas no final, eu vou fazer o que é melhor para mim Eu não estou nessa vida para agradar, para obredecer E nem para seguir regras que não fui eu que criei Não estou aqui para ser amigo de quem não merece Nem me importo com a opinião dos outros Eu não estou nessa vida de passageiro Eu crio meu destino E para você que não concorda comigo Fica aqui minha saudação Todo mundo sabe que a nega está na rifa, né? Diz o Junão que a nega vai ser dele Esse é um assunto que a gente vai discutir depois E a rifa está correndo muito bem Então, se você não tem ainda a rifa Não comprou a rifa para pegar a nega A Heritage mais bonita do Brasil Também tem o QR Code aqui da nega Você vai lá, compra seu número da rifa E pode ganhar uma Heritage de 2008 louca, cara Muito linda Então, justamente porque eu estou rifando a moto Eu comecei a pensar E agora? Que moto pegar, né, Ginô? Dyna? Não tenho mais idade Né? Ultra? Será? Aí eu estou começando a fazer teste de moto por moto Para ver qual que vale a pena Eu dei um rolê na Goldwing do Marquinhos Marion Andei na Goldwing E eu vou te falar a impressão que eu tive da Goldwing Uma Goldwing com motor 1.800 6 cilindros Piloto automático Bolhazinha Tudo que, né, som Todo aquele, né, bolsa Que é um negócio que eu faço questão também Mas, Junão Não tem pilotagem, velho Né? A moto é lisa É perfeita Se você gosta disso A moto é lisa É suave Cara Para vocês terem uma ideia Eu coloquei 100 por hora ali no piloto automático Travei em 100 por hora Cara, cruzei o braço Né? A moto foi Ah, vou mudar de pista Agora eu vou apoiar essa outra pista aqui Ah, vou olhar meu celular Vou gravar o Marquinho andando com a minha Heritage no celular Cara Moto vai É legal Mas Eu acho que não é isso que eu quero Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar A cada semana Andar com a moto diferente Para ver Que moto que eu compro Né? Ó, se você tem uma opinião aí Manda uma opinião Deixa aqui nos comentários Que moto Que moto que vocês acham que eu devo comprar Depois que a Heritage partir De casa Caraca Caraca, velho Eu não morro, né, velho Visita clássica na igrejinha Tá vendo essa moto aqui, cara? Isso aqui é uma Electra Glide motor Chouvel Head 1.976 Motor 1.200 4 marchas Vamos contar um pouco da história dela Agora, olha o trampo de customização que foi feito nessa moto Você sabe Electra Glide Chama Electra Glide por causa da partida elétrica Vou mostrar para vocês o trampo de customização que foi feito na moto Vocês já ouviram a gente falar da história da Road King A gente colocou um vídeo um tempo atrás falando da Road King E nesse vídeo da Road King Eu até falei Que a Road King veio das FL Né? De 1946 Surgiu a partir de lá E foi com base nas FLs Foi chegando a Road King E a Road King nada mais é que uma Electra E a Electra o que que é? Era uma Chouvel com partida elétrica O que que aconteceu? O que que apareceu na igrejinha, né Junão? A gente tá na igrejinha E o que que aparece lá? Uma Electra 1976 Já com partida elétrica Do nosso amigo Bueno Cara, uma Electra toda customizada, né Junão? Louca, né? Meu, toda chicana Uma coisa linda, cara Enquanto eu tô falando Vocês tão vendo as imagens dessa Electra aí Que foi uma customização de Um bom gosto incrível Cara, cheia de engreje Meu, a moto Pra vocês terem uma ideia Ele fez um calendário azteca No engreje, no filtro de ar, cara Pintura do tanque As rodas que foram colocadas nela Cara, a moto tá Não tem o que falar dela, né Junão? Você colocaria mais alguma coisa nela? Faria mais alguma coisa? Cara, o rabo de peixe lindo A moto tá sensacional Vocês tão vendo as imagens dela E até legal pra vocês saberem Que a, se eu não me engano A Shovel de 1976 Eu não sei se ela gera a AMF ou não Isso é um negócio que eu não lembro agora Até se você souber Já deixa o comentário aí Mas a moto é bacana Mas a moto é bacana E aí, falando com o nosso enciclopédia Marquinhos Marion Eu fiquei sabendo que O melhor motor das antigas Não é a Shovel Red E sim a Flat Red A Shovel era um motor que deu, de certa forma Um pouco de dor de cabeça pra muito proprietário aí Apesar de você ver um monte de Shovel rodando até hoje E rodando firme Então, mas é uma moto que tem um motor um pouco mais Segundo Marquinhos Marion O que que aconteceu? A Shovel quando foi concebida Ela foi concebida pra andar em estrada Numa velocidade assim Ah, chega a 100 Aí a estrada diminui Então ele cai pra 60, né Junal? Vai pra 40, tudo Então a moto não fica trabalhando que nem hoje Que a gente tem essas super estradas Que você coloca 100, 110 por hora E a moto vai direto nessa velocidade A Shovel se trabalhar direto nessa velocidade Ela não foi feita pra isso Então vai ter problema de lubrificação Vai ter problema de um monte de coisa A moto começa a esquentar demais também Porque o aço que era usado nela Era um aço Forte, né Robustão não era um Então tem um monte de coisinhas Que faz ela ser um pouco mais Delicada que a flathead Mas a moto é Espetacular, cara Muito bacana Sigalosconi Passou na igrejinha O Motoclube Descendentes, né Junal? Porra, os brotherzão bacana aí Fica aqui nosso salve pra vocês Cara, meu Muito legal O Motoclube lá de Dois córregos Mas já tem Pessoal lá em Piracicaba Já tem em São Paulo Os caras de Dois córregos É isso aí, mano Dois córregos, velho Invadindo a igrejinha aí Já veio que eu também Subsede São Paulo É terra do vovô Terra do meu vô, cara Porra, terra abençoada Dois córregos Dois córregos Nossa duplinha que chegou lá Os caras bacanas pra caramba E mandaram um salve pra nós Valeu aí Vida longa, descendentes Sigalosconi É isso aí, Sigalosconi Foca no positivo Vê a vida pra frente, cara Não fica amargurando coisinha Que faz mão só pra você Valeu aí Sigalosconi Ó, abrindo o leque novo O Loco manda o recado Tem o recado do nosso Brother Badauê do Rio de Janeiro O Loco Badauê Tá mandando o recadinho aí pro vocês Fala, Flavão Junão Beleza? Loco da semana Programa que eu não perco, meu irmão Muito legal Abraço pra vocês Aproveitar que você me perguntou, cara Porra, vamos dar uma força Pra Maciel Pra Rafa, cara Que tá concorrendo no Harley Challenge É só entrar na foto dela e curtir Ela já tá na frente, cara Essa menina fez todo o desafio Ela rodou Seis mil quilômetros Numa intrudinha Cento e vinte e cinco Tá? Tem gente Harley aí Que não rodou seis mil na vida A menina fez de intrude Ela merece ganhar Uma Harley Então Galerinha Vamos dar uma moral pra ela Tá? Um abraço Valeu Não compre moto agora E tá achando que a moto dele vale mais que tudo Cara, tem moto dois mil e quinze aí Que o cara tá pedindo Dez, quinze mil a mais Do que a tabela FIP Véi Vamos devagar aí Então o mercado Tá completamente desregulado Ninguém sabe ainda, né Como é que vai se manter o mercado E tá todo mundo louco atropelando Um conselho nosso aqui É fazer o que? Segura a onda, véi Espera um pouquinho Que o mercado vai se assentar Deu uma loucura geral Porque graças à pandemia O pessoal descobriu que Dentro do capacete não pega, né Covid Então A galera tá que nem louca, cara Comprando moto, comprando moto, comprando moto Meu Os valores estão Desproporcionais Você imagina Uma Vulcan 650 Custar quarenta e quatro mil reais É Eu É um despropósito, cara Então Não compre moto agora Segura a onda, véi Se você tá com vontade de trocar Segura Aperca Porque Quem regula o mercado Somos nós Se a gente segurar a mão Bom, os caras são obrigados Né, Júnior? A dar uma Segura A achar Onde é que a gente tá Onde tá o nosso poder de compra Então Fica o conselho nosso Se for comprar a moto Segura a onda Deixa o teu dinheiro aplicadinho Em algum lugar aí Pra ele ir crescendo um pouquinho Se você não compra agora O mercado vai se assentar Os preços vão Regular E aí Seu dinheiro aplicado Melhora um pouquinho mais E de repente Daqui Dois, três meses Você compra até uma moto melhor Do que você tava imaginando Então fica aí O conselho dos loucos Pra vocês A Sá tá matando alguém ali Mas já passa Amanhã é dia de queijo Não Molhar Bozina Cara Amanhã é dia de bozina Molhada E o programa amanhã Vai ser diferente Porque é o seguinte Você pergunta E a gente responde Cara Opa Pode fazer uma pergunta Você quer dizer outra pergunta Porque uma você já fez Aproveitando A gente queria saber um pouco mais Sobre aquele assunto Não é Junão E aí Responde pra gente Pô E eu Quero perguntar Aquela parada da moto Será que vocês dois Podem me dar uma opinião Sobre um roteiro De uma viagem de moto Que eu tô pensando E você Quer fazer uma pergunta Pra gente Então anote aí Porque nesta terça-feira No canal Trocando óleo Tem o primeiro Buzina molhada Responde Mas tem uma coisa Quem pergunta O que quer Pode ouvir O que não quer Não quero nem saber Vamos largar o verbo Outro Te vejo O que é que você perguntou Aí Ô Junão Você quer perguntar Alguma coisa Pode perguntar Que a gente vai responder Se você vai gostar Da resposta Aí é outro problema Né Junão Mas nós vamos responder Então amanhã 7h47 No Trocando Óleo Buzina molhada E cara Vai preparar O que nós vamos Soltar o verbo Cara E se não gostar Não vem com mimimi Não Né meu Segura a bronca Vé Pode perguntar Mas a resposta Vai doer I'm low on mercy Inside Inside Show me the secrets Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E... Morrando a galera, cara. A família toda. A família toda. A família toda. Nós estamos na internet também com o site loscontos.com.br Junão tá lá no Instagram. Junão Manzato. Vai lá e entra lá no página, no perfil do Instagram do Junão. Já deixa a sua. Segue ele. Segue nós também, Los Contos. Eu, Terra Câmara. Pô, dá um apoio pra gente aí, pra gente crescer. E... que a gente gosta também, né? O Ego fica feliz, né? Siga, Los Condes. Fica o abraço de todos nós aqui pra vocês. Galera, muita força e paz aí. Semana cheia de luz aí e dinheiro pra pôr gasolina na motinha, né, cara? Valeu aí, galera. Boa semana aí. Siga Los Condes. Don't do it Man, I say you don't do it If you ain't seen from the eyes that seen then you ain't been where I've been Don't judge me pra pôr gasolina